A Juliette, quem ela faz o bando é a última edição do BBB 21 Eu quero que você me volte com esse look aí Que tá a mais incrível da festa, no tema da escrita Toma a voltinha, volta desse look aí Esse look foi planejado pelos meus stylists Oh my God Rebeca montou esse look para mim E foi muitos anos de planejamento E foi inspirado na que espera Amém, amém E aí galerinha, o que vocês estão achando da festa da Viih Tube? Deixe aqui embaixo nos comentários E não esqueça, é claro, de deixar aquele super like para o canal Juliette foi entrevistada pela Camila A festa foi da Viih Tube Mas quem roubou a cena foi a Juliette Teve vários momentos IVTs da Juliette roubando a festa da amiga Viih Tube Corra aqui no canal e assista os outros vídeos que a gente postou da festa Que vocês vão adorar E fique ligadinhos que já já tem mais vídeos sobre a festa Tudo que rolou Rolou falsidade Rolou um boneco Rodolfo Rolou queda da Viih Tube Pagou calcinha Rolou dancinhas Cantorias E várias outras coisas Então Fique ligadinhos aqui no canal E corra para assistir Se você não assistiu ainda Corra aqui no canal E assista mais vídeos E não esqueça, é claro De deixar aquele super like para o canal Porque é muito importante E aí E aí E aí O que é isso?